Boris C10, o cara das bandas Cê tem muitos problemas, eu sei Tenho medo no coração Congelado vendo você vazar Bato na sua porta, podemos recomeçar Talvez um dia a gente se resolva Talvez tu seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe, ainda tô aqui Sua falta ainda me assusta Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe, ainda tô aqui Só falta ainda me assustar Vem com PH A voz que emociona Cê tem muitos problemas, eu sei Tenho medo no coração Congelado vendo você vazar Cê tem muitos problemas, eu sei Cê tem muitos problemas, eu sei Cê tem muitos problemas, eu sei Só falta ainda me assustar Só falta ainda me assustar Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe, ainda tô aqui Só falta ainda me assustar Desculpa Desculpa Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente tomou gosto por palavra Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não, também não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Penado que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Penado que tudo que cê faz, cê faz mal feito Bem com PH A voz que emociona Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não, também não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Penado que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Penado que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Penado que tudo que cê faz, cê faz mal feito Penado que tudo que cê faz, cê faz mal feito Paulo Henrique A voz que emociona Não faz assim, eu sei que a gente é errada Eu me sinto culpado, vou te machucar Olha pra mim, eu sou um ser humano Como qualquer outro, tenho o direito de errar A distância extra a gente me fez entender Se um dia eu já fui feliz foi com você É que eu demorei pra acordar E talvez você nem voltar Mas eu quero falar Sem você aqui perdeu a graça Verdade de mim tá com você Sem você aqui, eu não sou nada Sem você, eu não sei o que fazer Sem você aqui, eu tô me perdendo Vem me esgatar, volta enquanto é tempo Sem você aqui, tá doendo tanto Já chorei demais, vivo te esperando Sem você aqui, sem você, sem você Aqui, aqui, sem você aqui Sem você, sem você A distância extra a gente me fez entender Se um dia eu já fui feliz foi com você Sei que eu demorei pra acordar E talvez você nem vai voltar Mas eu quero falar Sem você aqui perdeu a graça Verdade de mim tá com você Sem você aqui, eu não sou nada Sem você, não sei o que fazer Sem você aqui, eu tô me perdendo Vem me esgatar, volta enquanto é tempo Sem você aqui, tá doendo tanto Já chorei demais, vivo te esperando Sem você aqui Sem você, sem você Aqui, aqui Sem você aqui Sem você, sem você Aqui 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 Gosto mesmo de olhar a lua Gosto de sentir saudade sua Vê amor no seu olhar Vê amor no seu olhar Gosto até de me sentir sozinho Se estiver seguindo o seu caminho Vê amor no seu olhar No seu olhar No seu olhar É você que eu vejo em tudo que desejo No horizonte, nas estrelas, nas ondas, no mar Peço Peço Pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história virou compromisso Só esse paraíso vai testemunhar Chora Chora Nota O que Deus uniu, ninguém vai separar Quando o seu olhar cruzou o meu caminho Decidi não mais viver tão sozinho Vê amor no seu olhar 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 Quando a intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vê amor no seu olhar Seu olhar No seu olhar É você que eu vejo em tudo que desejo No horizonte, nas estrelas, nas ondas, no mar Oh, oh, oh Peço Pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história virou compromisso E só esse paraíso vai testemunhar Chora Nota O que Deus uniu, ninguém vai separar Quando o seu olhar cruzou o meu caminho Decidi não mais viver tão sozinho Vê amor no seu olhar 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 Quanto a intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vê amor no seu olhar Vê amor no seu olhar Vê amor no seu olhar Quando o seu olhar cruzou o meu caminho Decidi não mais viver tão sozinho Vê amor no seu olhar Vê amor no seu olhar Vê amor no seu olhar Paulo Henrique A voz me emociona Vê amor no seu olhar Vê amor no seu olhar Vê amor no seu olhar Nunca pensei que você Me deixaria desse jeito Sem dormir direito Sem dormir direito Imaginei Que fosse eu passo até por qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora E agora meu mundo É seu mundo Meu corpo E teu corpo É um só É um sentimento maior Te amo como nunca me quer Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca me amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia Todo dia, todo momento Todo dia, todo momento Tão presente no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa Só por causa de você Te amo como nunca me amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca me amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história A minha história A minha história De amor Nunca pensei Que você Me deixaria Desse jeito Sinto-me direito Imaginei Que fosse um passo até Qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora Meu mundo É seu mundo Seu corpo E meu corpo É um só É um sentimento maior Te amo como nunca me amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca me amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Você mudou a minha história A minha história A minha história De amor Eu te amo Eu te amo Será que vou te encontrar em algum lugar Por aí Será que lembra dos momentos E das noites Que te fiz sorrir Estou pagando Pra ver Se o outro vai fazer O terço da metade E fiz com você Tudo que aconteceu foi culpa sua Eu tô Eu tô lá Bebendo na rua Sofrendo de bar em bar Tentando amenizar Você me deixou Você me deixou só o pó Agora Eu tô na pior Só você Pra me aliviar Então Volte Venha me usar Me usar Bora Será que vou te encontrar em algum lugar Por aí Será que lembra dos momentos E das noites boas Que te fiz sorrir Estou pagando Pra ver Se o outro vai fazer O terço da metade Que fiz com você Tudo que aconteceu foi culpa sua Tudo que aconteceu foi culpa sua Eu tô largada Bebendo na rua Sofrendo de bar em bar Tentando amenizar Você me deixou só o pó Agora eu tô na pior Só você Pra me aliviar Então volta E venha me usar Me usar Me usar Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Viver Sem ter você Volta Vem me traz Traz a minha paz Esse amor Esse amor Que me faz Viver Me faz Viver Viver Vem Vem com PH Viver Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ter Sem ter você Sem ter você É o fim É o fim Vou buscar Esse amor Sei Que nada acabou Então vem Então vem Eu juro Sem você Eu sofro Tão só Você Você é pra mim Como um son E fim Você é meu sol Sempre a brilhar Só você Só você Não vê Nosso amor Morrer Abra o coração Vem me amar Não vou viver assim Sem você Perto de mim Eu te amo Te quero até o fim Eu vou buscar Esse amor Sei Que nada Acabou Então vem Eu juro Sem você Sopro Tão só 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 Pode passar mais uma vez aqui na porta Eu vou sentir sempre o que eu senti agora Nada, nada, nada Tudo que eu fiz foi pensando em nós E o que você fez nunca coube em nós Um amor a três nunca foi meta pra quem quer amar Viver, casar, um amor a três Não é motivo pra se orgulhar Perdeu a vez, um amor a três Nunca foi meta pra quem quer amar Viver, casar, um amor a três Não é motivo pra se orgulhar Perdeu a vez Você perdeu a vez Vem com BH, a voz que emociona Pode passar mais uma vez aqui na porta Eu vou sentir sempre o que eu senti agora Nada, nada, nada Tudo que eu fiz foi pensando em nós E o que você fez nunca coube em nós Um amor a três Um amor a três nunca foi meta pra quem quer amar Viver, 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 viver Viver, casar, um amor a três Não é motivo pra se orgulhar Perdeu a vez Você 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 perdeu a vez No poço Me tirou do fundo do poço O tempo só que me animou Foi uma caixa de isopor Lotada de cerveja Eu que nem fumava todo dia Era uma cadeira Quando não eram duas Seja era doída Já tinha esgotado a minha cota de bebida Porque não entendia aquela despedida Ela me jogou no bicho Por você fui reciclado Por ela fui iludida E por você eu fui amado Foi seu beijo que fez isso Larguei tudo por amor Eu só tenho você de vício Ela me jogou no lixo Por você fui reciclado Por ela fui iludida E por você eu fui amado Foi seu beijo que fez isso Larguei tudo por amor Eu só tenho você de vício Uh 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 E eu que nem fumava todo dia era tarde Quando não eram duas, sexta era doída Já tinha esgotada minha cota de bebida Porque eu não entendi aquela despedida Ela me jogou no lixo Por você fui reciclado Por ela fui iludido E por você eu fui amado Foi seu beijo que fez isso Larguei tudo por amor Eu só tenho você de vício Ela me jogou no lixo Por você fui reciclado Por ela fui iludido E por você eu fui amado Foi seu beijo que fez isso Larguei tudo por amor Eu só tenho você de vício Eu só tenho você de vício Bem com PH Deixa eu fingir que tá tudo bem Você já tá de boa Por fora eu tô também Mas por dentro não Tô juntando os pedaços do meu coração É sorriso no rosto e saudade no peito Tô até bebendo Mas não faz mais efeito E o que é que eu faço agora? Tá caindo esse escuro no meu olho a cada meia hora Eu não tô chorando Eu não tô chorando não É que o inverno chegou no meu olho com chuva e trovão Não tô chorando não É que os olhos é preto e tem que ter no coração Deixa eu fingir que tá tudo bem Você já tá de boa Por fora eu tô também Mas por dentro não Tô juntando os pedaços do meu coração É sorriso no rosto e saudade no peito Tô até bebendo Mas não faz mais efeito O que é que eu faço agora? Tá caindo esse escuro no meu olho a cada meia hora Eu não tô chorando não É que o inverno chegou no meu olho com chuva e trovão Não tô chorando não É que os olhos é preto e tem que ter no coração Eu não tô chorando não É que o inverno chegou no meu olho com chuva e trovão Não tô chorando não Não tô chorando não É que os olhos é preto e tem que ter no coração Tá tomando banho de porta trancada Vestindo sua roupa embaixo da toalha Na hora do beijo se me põe a língua Sua respiração tem som de despedida Você vai me largar Eu sei Fala logo na minha cara Me mata de uma vez A cama não mente Tem gente pra gente Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Alguém a vida presca na toa Que eu sou tranquilo, mas garrafa voa Você vai me largar Eu sei Eu sei Fala logo na minha cara Me mata de uma vez A cama não mente Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Alguém a vida presca na toa Sou tranquilo, mas garrafa voa Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Chama a polícia pra esse ladrãozinho de amor, por favor Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Paulo Henrique, a voz que emociona O sol na janela às seis da manhã Eu acordo irritado até perceber Que você está aqui Tão pertinho de mim Eu te dou um beijo pra levantar Eu coloco minha roupa pra trabalhar E te deixo dormir Eu não vou desistir Vou conseguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Acho que eu vou lutar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diz aí, seu trabalho tudo bem Agora vamos aproveitar o tempo que tem Vamos curtir só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que aguentar Passar o dia sem sonhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois A gente se aposentar Não tem porquê se preocupar Só nós dois Só nós dois Só nós dois Vou conseguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Acho que eu vou lutar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diz aí, seu trabalho tudo bem Agora vamos aproveitar o tempo que tem Vamos curtir Vamos curtir só nós dois Só nós dois Sem pensar no depois A gente tem que aguentar Passar o dia sem se olhar E a gente tem que aguentar E a gente tem que aguentar Não tem por que se preocupar, só nós dois Nossos filhos, a nossa sala, rindo de tudo nós dois Só relembrando do sacrifício que a gente fez por nós dois Nossos filhos, a nossa sala, rindo de tudo nós dois Só relembrando do sacrifício que a gente fez por nós dois Nossos filhos, a nossa sala, rindo de tudo nós dois Só relembrando do sacrifício que a gente fez por nós dois Por nós dois, por nós dois, por nós dois O sol na janela às seis da manhã Eu acordo irritada até perceber Que você está aqui Será que tá de pé o fim de semana em Angra do Seis Naquele resort que você ama Reservei a suíte, mandei decorar Com rosas vermelhas você vai amar Arrumei a bagagem, comprei a passagem E vi o processo pra você relaxar Ah, 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 ah Cê já pensou no sol nós dois Domingo de tarde Falando babagens Brincando na cama Cê já pensou que bacana Prova no telhado Som ligado e a gente se ama Cê já pensou no sol nós dois Domingo de tarde Falando babagens Brincando na cama Você já pensou que bacana, chuva no telhado, sol ligado E a gente se ama Vem com PH Será que tá de pé o fim de semana Em agradecer naquele resort que você ama Deservei a suíte, mandei decorar Com rosas vermelhas você vai amar Arrumei a bagagem, comprei a passagem E o francês pra você relaxar Você já pensou nós dois Domingo de tarde Falando babagens Brincando na cama Você já pensou que bacana, chuva no telhado, sol ligado E a gente se ama Você já pensou nós dois Domingo de tarde Falando babagens Brincando na cama Você já pensou que bacana, chuva no telhado, sol ligado E a gente se ama Você já pensou que bacana, chuva no telhado, sol ligado E a gente se ama Você já pensou que bacana, chuva no telhado, sol ligado Você já pensou que bacana, chuva no telhado, sol ligado E a gente se ama Um minuto Eu quero perder tempo Se o assunto for Ficar pra sempre junto Sou exagerado mesmo Amador Não levo jeito Se não tá entendendo o meu jeito de amar Abra os braços que eu vou te mostrar É que eu te amo assim, oh, assim, oh, assim É que eu te amo assim, oh, assim, oh, assim, oh, assim Se tá tão assim, oh, 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 assim, Minha, minha vida é suco Cê tá querendo o tempo Eu te dou um minuto Não quero perder tempo Se o assunto for ficar pra sempre junto Sou exagerado mesmo Amador, não levo jeito Se não tá entendendo o meu jeito de amar Ambre os braços que eu vou te mostrar É que eu te amo assim, assim, assim É que eu te amo assim, assim, assim É que eu te amo assim, assim, assim Que eu te amo assim, oh, assim, oh, assim Que eu te amo assim, oh, assim, oh, assim Que eu te amo assim, oh, assim, oh, assim Em casa não dá Eu preciso ouvir uma porta de ferro subindo em umas cadeiras Tá pra me acalmar O garçom me servindo, a cerveja caindo no copo até derramar Existe som de felicidade pra mim É o som de outro esquecendo pouquinho, pouquinho Esse barulho Tá me ajudando a esquecer você Esse barulho Me ajuda a não ouvir A saudade falar de você Esse barulho Tá me ajudando a esquecer você Esse barulho Me ajuda a não ouvir A saudade falar de você Vem com o PH Vem com o PH A voz que emociona Bora Estende som de felicidade pra mim É o som de outro esquecendo pouquinho, pouquinho Esse barulho Tá me ajudando a esquecer você Esse barulho Me ajuda a não ouvir A saudade falar de você Esse barulho Tá me ajudando a esquecer você Esse barulho Me ajuda a não ouvir A saudade falar de você Esse barulho Você vai te ver Oh, oh, oh Uh, u-uh, u-uh Uh, u-uh, u-uh, uh Hu, u-uh, 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 u-uh Uh, u-uh, 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 u-u-uh Amar você Você é por um luar Que eu preciso pra respirar Me ajuda, meu amor Tenho sorte, você chegou Você é o presente que Deus me deu Te amo tanto, anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços cedo Sorte de beijar a sua boca Sorte de tirar a sua mão Sorte de acordar ao lado cedo Eu não quero te perder Dou minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou Mimar você Tudo que eu vejo lembrar você O teu sorriso me faz viver Viver contigo É bom demais Que só que eu tenho Anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços cedo Sorte de beijar a sua boca Sorte de tirar a sua mão Sorte de acordar ao lado cedo Viver contigo Vem com PH Vem com PH A voz que emociona Eu tô metade lágrima, metade sorrido É desse jeito que eu vivo Um dia eu tô festando e o outro sozinho Tô terminadamente deprimido Eu empurrei um beijo, coração abaixo Entre golinhos e tragos eu fiz os tragos Irresponsabilmente abandonei a gente Consciência pesada não deixou seguir em frente Eu terminei mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Contei que minha boca é capaz de esquecer a sua Eu terminei mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Você tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei mal terminado Eu empurrei um beijo, coração abaixo Entre golinhos e tragos eu fiz os tragos Irresponsabilmente abandonei a gente Consciência pesada não deixou seguir em frente Eu terminei mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Contei que minha boca é capaz de esquecer a sua Eu terminei mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Você tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei mal terminado Eu terminei mal terminado Será que é melhor agora ser sincero e falar Será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Meu medo ainda está confundido Mas o que eu tô sentindo é especial Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo que pense que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se eu estou com ele eu te desejo Eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que meu coração está apaixonado Será que é melhor agora eu ser sincero e falar Será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Meu medo está confundido Mas o que eu tô sentindo é especial Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo que pense que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se eu estou com ele eu te desejo Eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que meu coração está Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Eu sonho em cometer esse pecado Eu sonho em cometer esse pecado Eu sonho em cometer esse pecado Foi só eu falar Ela bebe assim Eu não sei o que ela te ama Eu não sei o que ela se dá Eu não sei o que ela vem me buscar Eu não sei o que ela vem me buscar Eu não sei o que ela vem me buscar Eu não sei o que ela vem me buscar Eu não sei o que ela vem me buscar Eu não sei o que ela vem me buscar Eu não sei o que ela vem me buscar Eu não sei o que ela vem me buscar Sensacional da beleza Se tem cara de golpe, mas não tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Se tem cara de golpe, mas não tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Cai no seu beijo, cai na sua cama E nem preciso falar que me ama Cai no seu beijo e cai na sua cama Nem preciso falar que me ama Vem com o TH, a voz que emocione Se tá de conversa comigo, se tô correndo perigo Tô brindando meu coração pra qualquer situação Aconteça na minha cabeça, meu estado emocional Na beleza Se tem cara de golpe, mas não tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Se tem cara de golpe, mas não tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Se tem cara de golpe, mas não tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Cai no seu beijo, cai na sua cama E nem preciso falar que me ama Cai no seu beijo, cai na sua cama Nem preciso falar que me ama Vem com o TH Até quando Vai me usar de desculpas Pra aliviar seu tensão Porque ele não dá conta Pra ela eu já fui seu dentista Só se dá só cabelo herdeiro O contato, melhor amiga Já era eu o tempo inteiro Aí você vai deixar ele meter no anel no seu dedo Quando que cê vai falar pra ele que cê tá zoando Que transa de olho fechado Que transa de olho fechado me imaginando E quando abre os olhos E quando abre os olhos e vê que não rolou amor Se arruma e vem pra consulta com seu doutor Se arruma e vem pra consulta com seu doutor Quando que cê vai falar pra ele que cê tá zoando Seu doutor é seu doutor Pra ela eu já fui seu dentista Só se dá só se dá só se dá pra cabelo herdeiro O contato, melhor amiga Já era eu já fui seu doutor Aí você vai deixar ele meter no anel no seu dedo Quando que cê vai falar pra ele que cê tá zoando Que transa de olho fechado Que transa de olho fechado me imaginando E quando abre os olhos e vê que não rolou amor Se arruma e vem pra consulta com seu doutor Seu doutor é Quando que cê vai falar pra ele que cê tá zoando Que transa de olho fechado Que transa de olho fechado me imaginando E quando abre os olhos e vê que não rolou amor Se arruma e vem pra consulta com seu doutor Seu doutor é Seu doutor Seu doutor Seu doutor Onde você tava nessa hora? Seu doutor Seu doutor Seu doutor Meu coração não é você Sai da minha casa Sai da minha vida Vai ficar com sua rapariga Vai ficar com sua rapariga Seu doutor Seu doutor Seu doutor Seu doutor Seu doutor Seu doutor Vai ficar com sua rapariga Vai ficar com sua rapariga Vai ficar com sua rapariga Seu doutor 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 Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois dormindo de conchinha Só falta você me responder Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois dormindo de conchinha Só falta você me responder Que é sempre minha namorada Vem com pega A voz que emociona O que você pensa de mim? Nada e nem ninguém vai mudar Só me confunda com outras pessoas Eu tô te falando, isso não é boa O que você pensa de mim? Para agora então de achar É sincera quando a nossa vibe é boa Você se transforma em outra pessoa O tempo é lógico que me fala Você beija com sabor de pala Todos os momentos são bonitos Mas confesso que alguns eu gostaria de esquecer A gente nem se conhecer Quero um tempo meu ser feliz E fazer bem Eu pedi a Deus algum sinal pra prosseguir E você vem Manda logo a ligação pra estarmos aqui E para de pensar nos juntos Para reflete Eu não tô querendo me envolver Com ninguém E você vem O que você pensa de mim? O que você pensa de mim? Nada e nem ninguém vai mudar Só me confunda com outras pessoas Eu tô te falando, isso não é boa O que você pensa de mim? Para agora então de achar É sincera quando a nossa vibe é boa Você se transforma em outra pessoa O que você pensa de mim? Para agora então de achar O tempo é lógico que me fala Você beija com sabor de pala Todos os momentos são bonitos Mas confesso que alguns eu gostaria de esquecer A gente nem se conhecer Quero um tempo meu ser feliz Me fazer bem Eu pedi a Deus algum sinal pra prosseguir E você vem Tanta localização pra estarmos aqui Para de pensar nos juntos Para reflete Eu não tô querendo me envolver com ninguém E você, e você Quero um tempo meu ser feliz Me fazer bem Eu pedi a Deus algum sinal pra prosseguir E você vem Tanta localização pra estarmos aqui Para de pensar nos juntos Para reflete Eu não tô querendo me envolver com ninguém Me fazer bem E você vem E você vem E você vem Vem com TH A voz que emociona Pra você só mais uma, essa mais uma é saca Pra ela outra mágoa, um gatilho, outro trauma Quando finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o áudio dos seus trinta e poucos anos Ela te esperando, acordando, fazendo esplando Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Mas eu sou a responsabilidade No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar com a presa empada Respeita a sua namorada Agar essa mulher de casa Agar ela em casa É sua busca É incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a presa empada Respeita a sua namorada Respeita a sua namorada Respeita a sua namorada Agar essa mulher de casa Agar ela em casa Essa sua busca É incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar com a presa empada Respeita a sua namorada Agar essa mulher de casa Agar ela em casa Essa sua busca É incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a presa empada Respeita a sua namorada Agar essa mulher de casa Agar ela em casa Essa sua busca É incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Vem com pega! Vem com pega! Vem com pega! Tchau, tchau. 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 Me dá um co, me dá um co, me dá um co em você Me dá um co pra tomar, me dá um co pra tomar Me dá um co, me dá um co, me dá um co Puxando o salinho Tóizinho, rápido Tóizinho, rápido Tóizinho, rápido Tóizinho, rápido Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal